Valores semânticos da preposição de. Vamos falar dos valores semânticos de modo e de lugar. Modo. Os espertos estão saindo de fininho. De fininho expressa modo. Logo, essa preposição tem valor semântico de modo. Olha o segundo exemplo. De longe nada se via. De longe. Lugar, né? Indicando algum lugar. Olha aí o início com a preposição. Certo? Gostou da dica? Marque o seu amigo e siga a gente aí nessa série de dicas de valores semânticos da preposição. Dicas essas que vão ajudar muito você nos concursos públicos. Um grande abraço e até a próxima dica.